Entrevista coletiva do zagueiro Vitor Mendes após a vitória do Juventude diante do Esporte 1x0 em jogo realizado no estádio Alfredo Jacone. Próximo compromisso, o confronto diante do América jogando fora de casa. Primeira pergunta, Vitor, é de Tiago Nunes, da TV Papo by Bit.com. Como foi para vocês, jogadores, conquistar essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro e qual o sentimento do grupo? Boa tarde, feliz pela vitória, para a gente é muito importante dar o primeiro passo na competição, o primeiro ponto diante do aniversário que era muito difícil. Jogar contra eles, uma equipe bem qualificada, bem treinada, jogadores de alta qualidade. Feliz, espero dar essa continuidade e encaminhar o caminho da vitória. Pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. O Esporte jogou no erro do Juventude em parte do jogo de ontem, mas pressionou após sofrer o gol. Como foi suportar essa pressão do adversário nos minutos finais? Cada jogo é uma estratégia diferente. A gente precisava muito dessa vitória, a gente sabia que ia ser pressionado também. A equipe do Esporte vinha para tentar achar um gol ali, mas acredito que fomos muito felizes e conseguimos suportar bem e sair com essa vitória. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Qual foi a avaliação no vestiário sobre a atuação na partida de ontem? Foi convincente ou o resultado foi o mais importante? Acredito que o resultado foi o mais importante. A gente não estava preocupado em jogar bem, a gente estava preocupado em ganhar o jogo. Então acredito que ali no vestiário nosso nível de atenção foi muito relevante nesse jogo. Precisávamos muito dessa vitória e conseguimos. Então agora é dar continuidade a tudo isso. Vitor, o sistema defensivo tem sofrido às vezes na parte da recomposição, principalmente pelos lados do campo. Na sua opinião, o que a equipe deve fazer para sofrer o mínimo possível com isso? Acho que manter o nível de concentração lá em cima, né? Do começo ao fim do jogo, estava sendo muito cobrado no quesito defesa ali em linha de quatro, volante ali em meia. Então conseguimos inibir muito bem a equipe do esporte e conseguimos evitar ali o possível gol desse. Pergunta de Rodrigo Cordeiro, RBS TV. O Juventude somou pontos nos dois jogos que disputou fora de casa. Qual tem sido o trunfo da equipe quando joga como visitante? Olha, acredito que a gente tem melhorado muito fora de casa, né? Conseguimos um resultado muito importante ali diante do primeiro jogo contra o Cuiabá, do jogo contra o Santos. Mantemos o trabalho que foi pedido pelo professor Marquinho e a estratégia, jogo fora, é a gente brigar por uma bola, se defender o máximo ali e conseguir achar um golzinho ali para que a gente pudesse sair com essa vitória, né? Mas acho que um ponto é muito importante para a valorização do campeonato. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcoin. Um dos times que subiram para a Série A, o Juventude foi o único que venceu até o momento. Como você avalia esse começo de campeonato brasileiro? É, o trabalho aí está sendo feito, né? Os times que subiram, a gente conseguiu aí a primeira vitória. Temos que manter os pés no chão, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas muito para a gente dar essa continuidade, né? Espero manter aí e conseguir mais vitórias no decorrer do campeonato. Pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Após a primeira vitória, a continuidade na escalação pode ser um ponto-chave para enfrentar o América, considerando que também existe um problema de suspensão que força uma troca na equipe? É, o cartil está suspenso, né? Talvez esteja uma modificação, mas isso eu vou deixar para o professor Marquinhos. A gente sabe que quem tiver que entrar tem que estar preparado. Acredito que esteja preparado para dar conta do recado e a gente seguir aí diante do trabalho que está sendo feito. Pergunta de... Fernando Leonardi, Rádio Portal da Bola. Como ficou o aspecto emocional dentro do vestiário após essa vitória? A falta de confiança de alguns momentos tende a desaparecer daqui para frente? A gente precisava muito dessa vitória, né? Ficamos muito felizes com essa vitória. Acredito que deu muito para ver uma parte boa ali, né? Da equipe. A gente estava precisando muito, a gente pegou a vitória emocional. Essa vitória me dá muita confiança para seguir diante do nosso trabalho, né? E acredito que a gente tem tudo para engajar e fazer uma bela campanha no campeonato. Pergunta de Rodrigo Cordeiro, RBS TV. O Juventude nunca venceu o América em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Acabar com esse tabu pode significar a confirmação de uma boa arrancada na competição? Nossa, é só ver de dúvida, né? A gente com uma vitória após de casa será muito importante para dar sequência no trabalho. E a gente sabe que a equipe do América é uma equipe muito qualificada, com grandes jogadores. Não será um jogo fácil, onde a gente tem que estar com o nível de concentração elevado a esse jogo. Então, espero sair com essa vitória e quebrar essa tabu aí. A gente tem que estar com essa vitória.